Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela sua vida nesta noite. Eu quero apresentar a sua vida a Deus, para que o mal, tudo que atrapalha, tudo que levanta contra a sua vida, seja expulso. Deus vai passar com seu poder sobre a sua vida. Deus vai expulsar todo o mal que te atrapalha nesta noite. Deus vai trazer paz. Deus vai trazer tranquilidade para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Salmos de número 40, a partir do versículo de número 1, que diz assim, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos ouverão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém e amém. Esta palavra, aqui dos Salmos 40, é uma palavra com sabedoria, é uma palavra abençoada para as nossas vidas e para as nossas almas. O salmista, ele está dizendo que ele esperou com paciência em Deus, no Senhor. Você tem tido paciência? Você tem esperado em Deus? Você tem tido calma? Você tem focado naquilo que você quer de Deus, esperando com paciência? Porque se você esperar em Deus com paciência, sem murmurar, sem reclamar, Deus vai ouvir o seu clamor. Ele vai tirar você das coisas más. Ele vai te livrar de todo o mal aqui na terra. Ele vai colocar você num lugar firme e seguro. Ele vai mudar a sua vida e os seus passos. Deus, ele tem um livramento na sua vida. Deus, ele vai mudar o cântico da sua boca. Deus, ele vai te dar a vitória. Deus, ele vai mudar a sua história, se você tiver paciência e esperar no Senhor. Coloque a sua confiança em Deus e você vai ver o que Deus vai fazer em sua vida. Deus, ele vai tirar todo o mal que atrapalha a sua vida. Tudo que tem segurado, atrapalhado a sua vida, mal enviado, vai cair por terra, vai sair da sua vida. Nesta oração da noite que nós vamos clamar, nós vamos buscar a Deus nesta noite. E Deus vai tirar tudo o que atrapalha a sua vida no poder e autoridade do nome Santo Poderoso do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua Santíssima Presença. Esta pessoa, Pai, que te busca. Esta pessoa, Deus, que te clama. Esta pessoa, Deus, que pede uma resposta do Senhor em sua vida. Esta pessoa, Pai, que está sendo assolada. Esta pessoa, Deus, que está com seus caminhos fechados. Esta pessoa, Deus, não sabe mais o que fazer para a sua vida melhorar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, Deus, vai passando com teu poder. Vai passando, Pai, com tu unção. Vai tirando todo o mal. Tudo que atrapalha a vida desta pessoa. Vai saindo agora. Vai batendo em retirada agora. Você que tem atuado sobre a família desta pessoa. Mal enviado sobre a família. Eu te repreendo agora. Vai saindo da família. Vai saindo da casa. Você que tem destruído, acabado com esta família. Eu te expulso agora. Vai embora, saia, bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Todo o mal, todo o mal sobre a família. Sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai trabalhando, Deus, poderosamente. Pai, vai passando com seu poder. Vai tirando todo o mal do corpo, da vida desta pessoa. Toda a doença enviada, toda a perturbação enviada sobre a vida desta pessoa. Vai saindo agora. Vai saindo do corpo. Vai saindo da vida desta pessoa. Eu te repreendo agora. Sai do corpo. Sai da mente desta pessoa. Doença enviada, doença enviada, doença alojada sobre a vida desta pessoa. Trazendo dores, sofrimento. Eu te repreendo agora. Vai saindo mal. Vai caindo por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Sai, vai embora agora. Da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, as finanças desta pessoa. Mal enviado para atrapalhar a vida financeira desta pessoa. Pai, que o Senhor vai tirando este mal. Que o Senhor, Deus, vai repreendendo. Deus, tudo que se cura. Tudo que atrapalha a vida financeira desta pessoa. Tudo que tem trazido miséria. Tudo que tem, Pai, segurado, atrapalhado. A vida financeira desta pessoa. Caia por terra agora. Vai saindo da vida financeira desta pessoa agora. Eu te repreendo agora. Miséria, vai embora você que segura. Mal que tem atrapalhado. Mal que tem feito com que as coisas não dê certo na vida financeira desta pessoa. Eu te repreendo. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração. A cada nome, Deus, apresentado aqui nos comentários. Pai, que o Senhor vá passando com o Teu poder. Que o Senhor, Deus, derrame da Tua unção sobre cada nome. Pai, que o Senhor traga a libertação. Que o Senhor, Deus, faça, Pai, com que esta pessoa mude. Deus, que o Senhor mude a história. Que o Senhor mude a família deste homem, desta mulher. Que o Senhor, Deus, tire o filho do vício. Que o Senhor repreenda, Pai, e traga a libertação de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai trazendo a Tua paz sobre a vida desta pessoa. Aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, tire todo o mal da vida desta pessoa. Aqui nos comentários. Que o Senhor, Pai, repreenda e expulsa a Deus. Tudo, Pai, que tem se levantado contra a vida desta pessoa. Aqui nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor restaure a vida. Que o Senhor, Deus, restaure a paz sobre a vida desta pessoa. Que ora, que busca juntamente comigo. Que o Senhor, Deus, vai passando sobre a casa. Sobre a família. Sobre o trabalho. Que o Senhor, dê uma noite abençoada. Que o Senhor, Deus, tire toda a insônia, todo o pesadelo desta pessoa. Pai, que o Senhor derrame da Tua paz. Que o Senhor, Deus, derrame, Pai, da Tua alegria. Sobre a vida desta pessoa, que recebe esta oração, juntamente comigo. Em nome do Senhor, Deus, amém e amém. Deus te visitou nesta noite. Deus passou com o Seu poder sobre a Tua vida. Deus tirou todo o mal que atrapalha. Todo o mal que segura a Sua vida. Deus te abençoa. Deus te abençoa.